Olá, tudo bem? Quero te convidar para as programações que vão acontecer em nossa igreja neste final de semana. Hoje, dia 6, a partir das 19h30, nós estaremos com o nosso culto de oração e também estudando a carta de Paulo a Filemon. Estamos tratando do tema a arte de se relacionar e falaremos sobre o lugar do perdão hoje. Então, venha estar conosco, participe com a gente. E no domingo, tanto de manhã, às 10h30 da manhã, quanto à noite, às 18h30, nós estamos abordando, fazendo uma exposição do Apocalipse, a revelação da esperança. Vamos conversar neste domingo sobre as multidões do Apocalipse, Apocalipse capítulo 7. Então, se você quer conhecer um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre o Apocalipse e quer aplicar a sua vida, participe, venha estar conosco também nos domingos, tanto de manhã quanto à noite. E se você ainda não faz parte do pequeno grupo, durante a semana nós estamos fazendo, já voltamos a reunir os pequenos grupos e você também é nosso convidado. Então, participe conosco, esteja conosco e que Deus te abençoe.